Olá Grêmio Estada, dia de Grêmio, dia do Grêmio enfrentar o Ashpato pela Copa Libertadores da América. O Grêmio precisa da vitória para o Grêmio não deixar os seus adversários no grupo se distanciarem. O Grêmio que optou pela estreia com o time reserva vai com o time titular. Tem duas alterações sendo citadas com relação ao time que jogou a final, ou que iniciou a partida da final. Que são o goleiro, o Marquezine vai para o gol, o Grêmio aposta nesse goleiro, a gente precisa também torcer que dê certo. O Grêmio tem dois bons goleiros e agora é a vez do Marquezine. A zaga, Jeromel que jogou no sacrifício na final vai dar lugar a Rodrigo Eligue. Então o Grêmio que vai a campo, provável escalação caso não haja nenhuma mudança durante essa tarde. Marquezine no gol, Kahneman, Rodrigo Elie. E na lateral direita, João Petro, lateral esquerda, Mike. Os nossos meio-campistas que já estão entrosados no meio de campo, Pepe, Vidya Sante e Cristaldo. E o ataque, nós temos o Pavon, o Diego Costa. E poderia ser uma terceira dúvida, talvez a entrada do Soteudo. Mas eu acredito que o Renato vai seguir com o Gustavo Nunes para o Soteudo ir ganhando minutagens para assumir essa titularidade. Valeu, tamo junto, sempre pelo Grêmio.